Ele tá ganhando um B por causa do laranja que tá indo B aí, ó. O laranja vai B, não faz porra nenhuma. Ih, dá pé... pé do outro roxo. Você vai atrasar? Nossa, boa. Eu não. Ah, mais um, mais um B, mano. Mais um B. Clipa isso, clipa isso aí, velho. Tá na hora de proibir o cara? Clipa isso aí, velho.